Música 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 Como é que é pessoal daqui quem fala é o Dr. Master e esta aqui é a continuação do segundo episódio de Minecraft Story Mode e nós ficamos mesmo aqui nem a certeza de onde é que o emuleto ia cair e não caiu a lado nenhum vamos simplesmente apanhá-lo e vamos ter que o Magnus e temos ali... você está completamente abençoado por centenas de caixas escondidas a sério quem é aquele? e... Kaboom! oh f**k oh f**k é Magnus! oh oh! ai... tão lindo! eu acho que vamos morrer agora sim, pode resultar nisso podem morrer agora nós não somos grifas e um pão? não somos grifas 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 nós viemos de muito fora da cidade para encontrá-lo oh... realmente? realmente? eu quero dizer... esse cara? ele tem grifas escrito ah... logo... eu não confio no ultimo episódio pessoal eu não confiei não... 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 ele não é um grifo ele pode olhar assim mas eu prometo eu acho que ele não é mas ao mesmo tempo eu disse isto mas confio um bocadinho lá no fundo certo? então me diga algo não grifas como você me encontrou? você trabalha com alguém? ou talvez você morreu com alguém? nós temos um amuleto que nos levou direto a você sim... um... um bom um... 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 de novo quem é você Will? de novo porquê você está aqui? eu quero respostas é um... o mundo está sendo destruído você me fez intrigado e vamos ainda bem conseguimos puxar a atenção dele há um grande monstro comando o mundo todo e nada pode parar é por isso que Gabriel nos disse reunir a ordem Magnus você tem que venir conosco você pode ser a única chance O que é que nós temos? O que é que nós temos? Por um segundo eu deveria vir com você Eu sou o governador deste planeta Eu sou um herói Magnus E agora o mundo precisa de um herói E agora o mundo precisa de um herói Você pode vir conosco e ajudar a evitar este desastre Toda esta coisa que você me disse Você espera que eu me deixe um herói Dois estrangeiros com histórias wildes E nada a garantir Magnus Toda palavra do que estou dizendo é verdade Você tem que me acreditar Ok, ok, você me enviou Eu sei Mas aquela ATT está ali ainda Eu não entendo nada Porco, menos Porquê? 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 Eu não sei se você olhou por este lugar Mas... Sim, pois Isso é meio incrível, certo? Não, você ouviu sobre o Ah, eles querem o título deste Ah, eles querem o título deste Ah, já percebi Ah, já percebi Ah, já percebi Ah, já percebi Mas estava assim de fininho De fininho Sneaky, sneaky Não entendo-lhe Olha, eu sou muito bom E eles são muito rigorosos É como um ciclo vicioso que só se mantém aqui Simplesmente Isso é a vida Como o rei da boomtown Não é tão divertido como você quer E bem Eu tenho que se esconder Eu tenho que se esconder E eu tenho que ser rei Você tem que lidar com seus problemas Mas você não pode esconder para sempre Sim, isso seria um grande banheiro Mas a realidade é Até que um desafiador valha-me Eu estou meio que se esconder Mas você... Você é o novo vendedor com o amuleto de gold Por agora provavelmente haverá Algumas rumores sobre o quão incrível Se você ser vencedor Então eu vou poder sair Eu não acredito Se eu não pensei antes Como é que eu derrotaria? Eu sei, certo? Mas é só isso Você não tem que Oh, isso vai ser bom Eu estou realmente emocionado Mas temos que ter certeza que Parece legítimo O que é o DeathBull? 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 O que é o que é o grande plano? O que é o DeathBull? O que é o DeathBull? O que é o DeathBull? Não é o que é o DeathBull? Viram? Tu podes fingir? Ah-ha! Eu ouvi algo sobre os eggs. Ficou-se! E você? Que nome você vai comprar? Eu vou precisar de um nome? Eu vou precisar de um nome. Eu vou precisar de um destrói. E eu estou aqui para destruir uma competição. Você ouviu o nome, pessoal. Dê um grande Big Death Ball, bem-vindo ao... O Destrói-er! Então, vamos começar! Os oponentes vão criar suas próprias torres de grifo, que eles vão usar para grifos os outros. Mas não há regressos! Não há regressos! Não há olhos. Além disso... Oh, incrível! Não há regressos! Seria? Oh! Destrói-er! Pegue seu material de construção e isso é você! Ah, estou bem. Brasilei a minha própria proposta. Ele vai me enganar! Ele vai me enganar! Não sei porquê! A árvore? Alguma espuma? Alguma... ... ... ... O que está a escolher? O que é? É preview! O que é o porco? O que é? Éparei! O que é? O que é? O que é? O que é? Eu não queria o porco ou qualquer coisa, então eu pensei que eu ia ser um porco. Estou com ovos e ele está com... Nós somos... Você grita comigo, você grita com o melhor! Meu, acerta! F***! LOL! Eu gostaria de destruir-te, destruir-te! Isso é o que eles chamam... Irónica! Afinal, você não vai destruir-te, então não temos que descobrir! Você é só um aluno! Prepará-te-te! Não! Porque eu estou aqui para dar-te a sua última leitura! Espera, espera! O que aconteceu se apenas tirarem ovos? LOL! E isso foi apenas uma alerta! LOL! Matamos o Cometador! Parece que o aluno se tornou o mestre, e o destruidor poderá vencer o dia! Eu não sei o que isso significa, mas eu o amo e quero colocar em um t-shirt! Oh yeah! O que é que vamos fazer? Vamos então empurrar! F***! 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 Jesse! Jesse! You okay? Yeah! You okay? Ah, e qual é o teu plano? Ui? Quem é o? Ele está completamente perdido. O cara está indo para a cura. Jesse, você melhor craftar o, não sei, o maior coisa da sua vida. Agora! Bem, ainda há algum material no peixe. É isso Jesse, vá! O Axel, veja. Ah, isso deve manter ele. É só pedra? É, é, é... É só pedra, meu. Ah, que louco, meu. Você deveria tirar a luta? Jesse, olhe fora! Ah, é o filho da... Mãe. Ei, não para, meu. Porco? Não, não, não. Não, 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 não consegui. Ué? Isso não me deu tempo? E você correu... Ah! Isso é incrível! E... Temeramente apropriado com o seu treino de árvore de árvore. E os olhos dele? E os olhos dele? Um arco e flecha? Um arco e flecha? Um arco e flecha? Um arco e flecha? Tem canto e ainda pode explodir? Sim, mas o TNT! Na parte do canto! TNT! Mas o porco está lá, nós podemos ajudar a cabo do porco! É hora de ver como bem você voe, pego! Ruben! Apanhou o porco, ó gordo! Apanhou, apanhou! Você riu de flecha agora! Ei, Magnus! Sim? Mata o Magnus! As brincadeiras voces completamente de brincadeira. LOL! Ah, ha, ha, ha! E agora temos que acertar, temos que acertar, temos que acertar. Aqui! Eeeeeee! Oh, crap! Temos um vencedor! O Destrói! Ganhamos! Somos o novo rei! O que é que ele nos vai fazer? Nada! Vou dizer algo lá, champ? É só um vencedor. Às vezes, não sei, dá-lhe o nome. As pessoas da Boomtown! Venha-se antes do seu novo rei! Você pode grudar, você pode grudar, Mas eu estou em charge agora! Bem, vocês estão prontos então? Oh, sim! Isso será muito fácil! Espera, o que está acontecendo? Oh, bem, isso não é bom. Mas... Ahhhh... Olha para trás vocês! Porque tá... Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! O que estamos... Ahhhh! Oh não! Oh não! Não! Não, 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 não! É suposto a fazer alguma coisa ou é só para ver? Magnus, vem lá! Você é o Red messing com Boomtown! Vá! Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima!